A gente já começa a edição de hoje mostrando para vocês as duas primeiras goianas que receberam a vacina Coronavac no Estado. As duas fazem parte do grupo prioritário que vai ser imunizado nesta primeira etapa. A dona Maria Conceição, de 73 anos, foi a primeira pessoa em Goiás a receber a primeira dose da vacina Coronavac para imunização contra o coronavírus. Depois de ser vacinada pelo governador Ronaldo Caiado, ele que também é médico, ela era só emoção. Ela tem seis filhos, trabalhou como doméstica e como gari, é cega de um olho, tem problemas de hipertensão e vive num abrigo de idosos. Estou muito feliz e mais feliz quando todo mundo tomado. Goiás recebeu 87.172 doses da Coronavac e está sendo distribuída da seguinte forma. Para pessoas com 60 anos ou mais, 8.828 doses, pessoas com deficiência, 475, população indígena, 320 e 77.549 para trabalhadores da saúde. À medida que outras remessas forem chegando, nós vamos ampliando esses grupos e vacinando a população numa grande rede de vacinação, de um grande movimento em cadeia. Já tem previsão disso acontecer? Olha, o ministro nos relatou que ainda essa semana provavelmente chegam mais doses. De acordo com o governo do estado de Goiás, ter escolhido a Nápoles para iniciar a vacinação é uma forma de agradecimento à cidade por ter recebido os brasileiros repatriados de Wuhan no ano passado, quando a cidade ainda era o epicentro da pandemia. Fico muito feliz com esse gesto por parte do governador de começar a campanha de vacinação no estado de Goiás, aqui na nossa cidade, vacinando um morador da nossa cidade. Depois de Anápolis, o governador, secretário estadual de saúde e equipe seguiram para o H-Camp em Goiânia, onde também ocorreu o lançamento da campanha na cidade. A técnica em enfermagem, Paulete Pereira dos Santos Medeiros, de 50 anos, foi a primeira profissional da saúde a receber o imunizante no estado. Apesar da chegada da vacina, o governador pediu para a população não se descuidar. O estado não achar que tomou a vacina e que a partir daí ele pode abrir mão da máscara, abrir mão do seu isolamento social, do distanciamento, de lavar as mãos também. Ele está exatamente cometendo uma falha enorme, porque a vacina só vai imunizar a pessoa depois de 45 dias. Então, esse é o nível de consciência que nós precisamos de provocar em todos os cidadãos do estado de Goiás e no Brasil.